O meu amigo me roubou aqui no Pixelmon, então eu fiz a minha vingança Então assiste o vídeo até o final e veja como eu consegui trollar o meu amigo Todo mundo sabe que o Drank me roubou Na real ele não me roubou, ele roubou o Kodak E outra coisa, obrigado pelos pokémons Não, não, mentira, você não vai passar? Ah, como assim? O cara roubou quem tava roubando, velho Mas hoje é o dia que eu vou atrás de todos os pokémons do Kodak Até porque ele tá bem triste e quer os pokémons dele de volta Então eu vou tentar falar com o Drank pra ele devolver os pokémons do Kodak E se ele não devolver os pokémons do Kodak Eu vou ter que pegar a força Sim, galera, eu vou ter que fazer uma armadilha pra ver se o Drank cai Kodak, eu preciso falar contigo, cara O que foi, cara? Eu tô meio bravo com você, cara Que meus inscritos vieram me denunciar sobre você e um tal de Drank nos meus vídeos, cara Então, eu fui pegar os seus pokémons pra fazer uma trollagem e guardar eles comigo Mas eu ia devolver Só que o Drank acabou roubando de mim Cara, e vocês literalmente roubaram o pokémon que eu mais usava pra andar pelo mapa e tudo mais Que era o Zapdos, cara Ele tava level 100 Sim, ele é muito bom, ele é muito rápido e ele não atrapalha na visão Porque fica certinho no pokémon Já os outros tudo que eu tenho atrapalha, cara Cadê meu pokémon de volta? Não, eu sei disso Bom, eu vou fazer um acordo contigo Eu vou pegar e recuperar os seus pokémons se você deixar só o Dark Kray comigo, pode ser? O Dark Kray? É, você tem três Você tem três Não tem problema não Bom, eu vou atrás agora de todos os seus pokémons E quando eu conseguir, eu volto aqui, beleza? Tá bom, pode ser Então vai lá rápido, cara Traz logo meus pokémons aí Tô indo, tô indo Tô maluco Tá bom, falou Bom, eu vou ter que chamar o Drank pra fazer uma conversa Lá na casa do Kodak Então pra isso eu vou ter que esperar um momento que o Kodak não esteja no servidor Então, Drankão Hoje eu chamei você aqui na casa do Kodak Pra gente resolver algumas pendências, tá ligado? Aham Então, lembra os pokémons do Kodak que eu pedi pra você segurar um pouquinho? Sim Você tá com eles? Tô Tá, cadê eles? Tá comigo? Você poderia me devolver, por favor, pra eu devolver pro Kodak? Porque ele tá muito triste Nossa, que pena, mano Ele tá tristinho, tá? É, sério Ele falou comigo que eram os pokémons favoritos dele que eu acabei pegando sem querer Ah, tá Entendi Inclusive o Darkrai, ó, level 100 É, então, você não vai devolver, não? Ele é voador, né? Ele deve estar sentindo falta do Zap Esse era o pokémon principal do time dele Sério? Aham Que pena Você não vai devolver? Ai, deve ser muito doideira mesmo Falou, Crazy Não vou devolver, não Tá, você que sabe, certeza disso? Absoluta Tá bom então, Trancão É isso aí O tempo cobra Bom, rapaziada, como o Drank não quer devolver os pokémons do Kodak Eu vou conseguir isso de uma forma ou de outra Então eu pensei em fazer uma trap pra conseguir fazer o Drank e entregar os itens dele Pra isso eu vou precisar ir no bioma de mesa Então bora lá pro bioma de mesa Finalmente cheguei aqui no bioma de mesa Já já vocês vão entender o motivo de eu querer tanto esse bioma Eu acho que encontrei, hein? Ufa, é isso daqui mesmo No bioma de mesa quase sempre tem essas dungeons abandonadas Então bora pegar essas teias aqui com o meu toque de seda Que aí vai dar muito bom Ixi, não veio Tá, o meu plano deu errado Mas eu acho que tem como fazer dar certo Bora ver se assim vai E... Veio? Não sei Ah, veio sim, cara Boa, tem uma teia de aranha Eu vou pegar mais só por garantia Pronto, eu acho que isso é o suficiente Agora eu tenho quatro teias de aranha Quase tudo tá pronto pra minha trap Agora eu só preciso de muita madeira Com essas madeiras eu vou precisar fazer algumas cercas Eu acho que isso é o suficiente Agora eu vou até a casa do Drank Meu Deus, o que que é isso aqui, cara? Bom, não faço ideia do que isso daqui seja Mas eu não tô me importando muito, não Aqui na frente tá a casa do Drank Tá, eu vou ter que torcer pra ele não tá aqui Pra eu conseguir fazer essa trollagem E pelo que eu tô vendo Não tem ninguém nessa casa aqui Então tá tudo perfeito pra eu fazer a minha troll Bom, o bom... Ah, o dele é só uma porta, cara Tá, eu acho que tem como eu fazer essa trollagem aqui Eu vou ter que quebrar essa porta Mas como eu não sou uma pessoa maldosa Eu vou guardar essa porta aqui pra ele não perder Coloco aqui no baú dele E faço uma porta normal Pronto Desse jeito ele só vai pensar que alguém roubou a porta dele Até porque todo mundo rouba todo mundo aqui nesse servidor Aí aqui eu faço um buraco Nesse buraco eu coloco a teia E agora eu faço isso daqui Aí quando ele entrar ele vai cair direto no buraco Tá, ele não vai se importar se eu quebrar a parede, né? Então bora lá fazer o teste Eu vou vir aqui normal pra entrar na casa direto E bum, caí Ih, não deu certo Tá, eu tenho que fazer alguma coisa pra dar certo então Foi bom ter visto isso Eu coloco um aqui e um assim Talvez ele caia Não, aqui vai... É, vai bloquear Tá, eu tenho que tirar o espaço dele então Ah, dá pra cair sim, cara Eu caí Só na primeira vez que eu fui burro Agora eu vou ter que torcer pra ele cair certinho nessa armadilha Vamos sair daqui antes de tudo Agora eu vou ter que voltar pra minha casa rapidinho Aí, finalmente cheguei em casa Eu vou guardar alguns itens que não me importam Pego meus lápis azuis que estão aqui Subo pro meu segundo andar E encanto a minha espada Tá, eu tenho que deixar essa espada muito bonada Acho que um Sharp 2 tá legal Tá, tá dando 8 de dano Dá pra deixar o Drank com medo com isso daqui Eu só preciso voltar pra casa dele agora Bom, eu já tô vendo a casinha do Drank Eu vou entrar pelo buraco que eu fiz E só vou ficar aqui esperando o Drank chegar Quando ele chegar, eu vou fazer uma boa ameaça a ele Até porque aqui no servidor não tem mantém inventário Então se eu derrotar o Drank Eu vou pegar todos os itens dele pra mim Então ou ele devolve o Pokémon do Kodak Ou eu vou ficar com todos os itens dele Boa, o Drank acabou de entrar no servidor Cara, eu tive uma ideia Aqui no nosso servidor tem a cal de todo mundo que grava Que nem eu tô aqui na minha cal O Drank provavelmente tá gravando na cal dele E que tal eu entrar na cal do Drank mutado Só esperando ele entrar aqui na casa dele Eu já me mutei E agora eu vou entrar na cal dele Pronto Ele provavelmente deve tá gravando Agora quando ele entrar aqui na casa dele Eu me desmuto e vou ver a reação dele Tá, agora vai ser só esperar ele entrar pela porta Tá, ele tá vindo Ó o nick dele ali Vamos ver se ele vai cair Oxi, ele caiu Opa, Drank Mano, caiu aí, hein Que que é isso aqui, véi? Então, vou te perguntar Você vai devolver os itens do Kodak? Não Tá bom então Você não vai devolver? Não Você sabe que não tem mantém inventário, né? Não tem o que? Mantém inventário Não, não, não Vou devolver, vou devolver Vou devolver Deve devolver mesmo? Ai, esse tapa dói Então tá bom então Tá, sobe aí Bom Eu tenho uma corda pra fazer com você, Drank Você destruiu a minha casa toda Eu arrumo, eu arrumo, eu arrumo Mas eu posso falar sobre uma corda? Pode Bom, aqui na série Eu te trollei e você me trollou Eu te ajudei e você também me ajudou Mas o que você acha de acabar com essas coisas de um ficar trollando com o outro E a gente selar uma paz pra você me ajudar e eu te ajudar Beleza Aí tipo, eu acho que é bem mais lucrativo a gente ficar se ajudando do que ficar um trollando e roubando o outro Fechou Então tá bom, apoio Aqui ó, tô dando tapinha pra selar a paz entre nós dois Ah, obrigado aí pelo tapa também Toma Tá, calma aí Agora eu vou pegar os seus pokémons de volta, né Porque você deu um monte de pokémons aqui pelos pokémons do Kodak Eu vou ter que pegar tudo de volta Calma aí Primeiro Boa, obrigado Segundo Beleza, coloca aí Aê Tinha mais um? Tinha o Celebi e o Darkrai O Celebi, eu vou te dar um melhor do que aquele Melhor do que o Celebi? Que isso? Caraca, obrigado, Drank E o Darkrai tá aí Boa, valeu, Drankão Bom, agora nossa amizade tá selada E eu vou devolver os pokémons pro Kodak, fechou? Fechou Valeu Eu sabia que essa estratégia ia dar certo Bom que eu finalmente consegui recuperar os pokémons do Kodak Agora vai ser só devolver pra ele E pedir pra eu continuar com o Celebi e o Darkrai Bom, já tô chegando ali na casa do Kodak E eu acho que ele vai ficar muito feliz de ver os pokémons dele de volta Opa, Kudas Mano, tem uma notícia muito boa O que você trouxe pra mim, Crazy? O quê? Todos os seus pokémons E você lembra? Eu peguei um Celebi seu Sei Só que o Drank devolveu um melhor O que isso? Celebi dos... Não sei o que que é isso, cara É um Celebi zumbi, cara Ah, que chique Mas e meus ápidos? Eu quero saber do Celebi Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Aê, agora eu vou poder voltar a voar, cara De volta, certinho Tá Então, foi esses dois só que vocês pegaram? Não, eu peguei os ápidos O I Vettel O Darkrai E o Celebi Meu Deus do céu, o I Vettel? É Ah, mas o I Vettel já... Tu desceu muito, sobe mais um Aí, eu acho que eu tô certo Aqui, ó, aqui, ó Agora tá certo Eu acho que você tava com um sobrando Por isso que eu peguei um Não, o I Vettel não tinha sobrando, não Bom, então agora você vai ter um I Vettel aí, cara É isso, então É, tanto que o I Vettel meu tá comigo, é Ué Ah, não, eu acho que eu tinha realmente É, você tinha dois É, por isso que eu peguei um Ah, então toma aí O meu I Vettel O meu I Vettel tem esse aqui, ó Ah, pode crer Tó, ia usar Uh, você vai me dar um Dratini? Pô, I Vettel Caraca Pô, ligado Eu tenho alguns Dratini Tenho um Dragonite já também Então, sei lá Eu ia atrás dele Ah, falando isso Eu posso ficar só por um tempinho com o Darkrai E pro Ico Celebi? Que eu vou desafiar um ginásio com eles Pode ficar, pode ficar Mas o que você acha aqui do meu time, cara Pra enfrentar o ginásio do Felipe, mano Calma, deixa eu ver Calma, calma aí Aqui, 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 ó Vou enfrentar o ginásio do Felipe daqui a pouco Vem cá pra fora Porque senão aí não vai dar pra ver nada Só vê até o topo Ô, Kodak, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você É, eu ouvi falar Que você sabe que tem um item Que troca na tree do Pokémon Você sabe o nome? Ah, eu tenho ele É, tem como achar eles nos baús Eu achei o meu em baú Não achei drop, não Foi em baú, se não me engano Aham, eu tenho Mas, ó Meu time pra enfrentar ele E essa daqui é a minha última aquisição, ó Que eu acabei de fazer Deixa eu ver Uh, tá Eu acho que é um bom time E que eu acho que você consegue ganhar Se você usar bem Ainda mais se você usar a Mega desse maninho aqui, ó É dele mesmo que eu quero usar a Mega Porque ele é o único que tem aqui Que tá entre todos Ele é o único que tem a Mega Então, e você já tá com a pedra dele? Já, já tô Já tenho faz tempo Ah Ele já nasceu Ele nasceu pra esse momento Entendi Eu acho que você ganha sim Não é isso, cara Valeu aí pelas minhas coisas de volta E vai atrás dessa mente aí Porque ela é boa pra ficar Pra tocar a nature dos outros Mas eu só achei uma, viu Eu acho que é o item mais raro Eu tenho uma Eu tenho uma Tá lá na minha casa Opa, tá na tua casa? É, eu só não sabia o nome Vou lá pegar pra mim Falou A minha experiência com o Kodaki foi resolvida Agora só falta fazer times pra desafiar os ginásios E o bom disso foi que eu consegui pegar um Dratini Que eu já queria muito E o Gollet Então eu também precisava dele Ou seja, desse Pokémon que eu tava precisando pra desafiar os ginásios Eu já tenho Mais uma missão concluída